Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Vivo, código de negociação VIVT3. Estou gravando esse vídeo no dia 15, imagino que eu vou soltar para vocês no próximo pregão, no dia 17, ela está subindo neste momento 1,38, mas nos últimos 5 dias ela está caindo, 1,36, porém nos últimos 30 é 4,87 e já nos últimos 6 essa queda ela reduz para 3,37. De cara a gente já consegue perceber aqui o que? Olha só, lá em 25 de fevereiro a ação estava R$50, ela chegou a bater em abril R$55. Quem comprou no topo tem uma queda de 15%, beleza? Nesse exato momento. Mas o que vale salientar para vocês é o seguinte, quando a gente olha nos últimos 12 meses a ação ainda está subindo, subindo, estamos falando de uma ação, de um setor muito interessante, beleza? Mas olha só, você que é novo no canal já peço que se inscreva, deixa o seu gostei, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dúvida, joga para a gente aqui nos comentários, tranquilo, para a gente ficar por dentro se você tem alguma dúvida ou se você tem ações também da Vivo. Voltando, o interessante aqui é o seguinte, a gente tinha oportunidade de estar comprando a ação 12 meses atrás, lá em junho a R$46,00, ou seja, é uma ação que ela oscilou, chegou a R$40,00, caiu, voltou, bateu R$55,00 e mesmo assim, ela segue, mesmo com toda essa situação em alta. Fora dividendos, que ela sim, ela é uma boa pagadora de dividendos e um setor interessantíssimo. Nos últimos 5 anos, mesmo com tudo o que está acontecendo, ela ainda acumula uma alta de 28%. E lembrando que ela chegou a pagar, meus amigos, proventos elevadíssimos, recente, lá no ano 2020 mesmo, tivemos a ação em algum momento, em alguns momentos tem vídeo aqui no canal, que ela chegou a ter um yield de 10%, beleza? E falando sobre dividendos, olha só, Telefônica vai pagar R$480 milhões em juros sobre capital próprio. Foi divulgado no dia 14 de junho que ela aprovou a deliberação referente ao exercício de 2022, então já é lucro deste ano, beleza? Vai estar pagando juros sobre capital próprio de R$480 milhões. O valor vai dar R$0,28 por ação ordinária, tranquilo? Ainda o anúncio foi feito pelo CFO e diretor de relações com os investidores, David Melcon, beleza? Saiu aí para a gente, tudo certinho. É uma das formas, o juros sobre capital próprio, da empresa distribuir para a gente o lucro para os acionistas. Agora, sobre os prazos, você tem a data com até o dia, olha só, dia 30 de junho, ou seja, você que comprar no dia 29, vai receber? Vai. Comprar no dia 30? Vai. No dia 1º? Não vai. Dia 1º de julho, as ações são negociadas ex-dividendos, beleza? Já passou. Olha só, a empresa de telefonia informou ainda que realizará o pagamento dos proventos até o dia 31 de julho de 2023. 2023 não quer dizer, beleza, que vai ser pago em 2023. Ela tem até julho, tranquilo? Mas ela pode ainda pagar este ano. Tudo isso aí a gente pode ser informado através de fato relevante. E ela ainda traz que os valores serão reajustados até o dia 30 de junho. Então, pode subir, pode descer, beleza? Então, muita calma e vamos continuar observando uma informação que ela traz aqui sobre a Vivo, referente à compra da telefonia móvel da Oi. Ela já vinha discutindo entre a Tim e a Claro, enquanto a Oi se esforça para sair da recuperação judicial. Mas a gente comentou, meus amigos, que haverá valorização do valor patrimonial, porque ela fez um investimento, ela vai estar recebendo a sua parte nessa estrutura de telefonia móvel e da Oi. Então, sim, é um ponto positivo para Vivo. Tranquilo? Não confundam. Para Vivo é um ponto positivo, ela vai estar conseguindo rentabilizar, ela já tem a liderança de mercado. A gente sabe que a Vivo é a maior em números e tem tudo para continuar crescendo, principalmente agora com essa aquisição, ela vai adquirir alguns clientes da Oi, beleza? Então, sim, para o longo prazo, uma ótima empresa, setor interessantíssimo e boa pagadora de dividendos com notícia bacana para a gente, distribuição de proventos aí, distribuição para a gente. Olha só para vocês verem, para fechar aqui no Status Invest, a gente tem o valor menor que ela bateu nos últimos 12 meses, foi R$38. Quem comprou, não se arrepende, a gente comentou aqui quando estava a R$40, beleza? A gente fez vídeo sobre ações da Vivo, beleza? Ela está com dividend yield, nesse momento, de 7,78, ela pagou R$3,66 nos últimos 12 meses e ainda mantém a valorização aqui também para a gente nos últimos 12 meses, o que é difícil de encontrar hoje. Tranquilo? Ela tem 80% de tag along e liquidez média diária de R$92 milhões. Diferente de ações boas, aqui a liquidez dela não é tão alta. Por que não é tão alta? A gente pega várias outras ações aí, que são ações que o pessoal classifica como bomba, tipo Oi, CVC, Banco Inter, que eu mostrei para vocês recente, tem liquidez maior. Mas aqui é uma liquidez tranquila, sem problema. Dificilmente aqui algum de nós investidores pequenos vai ter problema para estar vendendo 92 milhões de ações de Vivo. Olha só para vocês verem que a gente tem agora um PVP de 1,13, ou seja, está aí com um superávit de 13%. Você está pagando 13% a mais do que ela vale. Tranquilo? Ou seja, a cada R$1,13, na verdade você compra somente R$1 de patrimônio da empresa. Olha só, quem comprou abaixo de R$40 conseguiu comprar com um descontinho legal. Veja também que com a média histórica a gente tem o patrimônio aqui que está começando a subir novamente, ele que vinha R$41,67, saiu para R$41,13, R$41,40, R$41,75. Ela segue investindo, provavelmente com a incorporação da estrutura da Oi, esse patrimônio pode aumentar um pouquinho, como vocês viram, a gente comentou aqui também. O lucro por ação vale salientar que teve aqui uma quedinha e já voltou a aumentar. Beleza? Também quando a gente olha o nosso PL, ele não é dos melhores, mas também não é um PL ruim. A gente tem um PL aqui de 13, são 13 anos para a empresa te devolver o capital investido somente em lucro. Tranquilo? A gente tem PL de 5, de 3, de 4 aí na bolsa, abaixo de 10 temos vários, mas aqui é sim uma empresa interessante, não é porque o PL está acima de 10 que a empresa é ruim não. Beleza? Ainda é um PL bom, tem PL muito maior, como é o caso de WEG, que é uma empresa muito boa também e eu não tenho vivo na carteira, mas tenho WEG. Beleza? Olha só, quando a gente fala sobre endividamento, a empresa tem uma dívida super confortável. Quando a gente olha a dívida líquida pelo PL, patrimônio líquido, temos 0,15 e já pelo EBITDA temos 0,55, situação financeira confortável. Margem EBITDA de 42 e líquida de 13,59, também margens interessantíssimas. Quando a gente fala de ROIC, temos um ROIC de 7,55, não é também os melhores, mas também não é ruim. Beleza? Veja só que o legal está aqui, 0,71% de crescimento de receitas, porém 8,18% de crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Se cresce lucro, meus amigos, a empresa consegue pagar dividendos no longo prazo e constantemente, ela sobrando esse lucro, ela pode fazer investimentos, ela pode aumentar a sua estrutura, comprar concorrentes, como é no caso aí, ela fez com o caso da Oi, participando junto com a TIM e com a Claro, mas comprou aí a sua fatia da Oi e com isso ela aumenta o patrimônio, pagando dividendos, mantendo o lucro, cotação tende a aumentar também, acompanha no longo prazo. É a lei da Bolsa de Valores. Veja só que sobre dividendos, a gente pode analisar aqui o gráfico máximo, desde 2011 e ela pagou todos os anos. De fato, sim, quando a gente pega 2013 para cá, a gente teve uma redução, mas estamos passando por um momento de modernização. O pessoal está utilizando muito mais internet, a Vivo, ela também está migrando para esse setor, focando aí em a provenção de fibra, ela está entrando também nesse setor promovendo fibra, tem internet, sim, da Vivo, você consegue comprar o chip, você consegue comprar o modem e colocar em qualquer lugar, através ali somente do chip, da internet, você paga ali por fora. Tem muita gente que utiliza, eu conheço, beleza? Porque comodidade, qualquer lugar, você chega, você pluga na tomada, tem sinal, você vai ter internet via Wi-Fi, beleza? Então, sim, ela está se movimentando também, ela não está ficando parada somente na telefonia móvel, que é um setor aí que a gente está vendo que está tendo baixas. Então, sim, a companhia vem se movimentando para manter competitivo no mercado, beleza? Por isso, não fico assustado com essa leve diminuição de proventos e mesmo assim ela segue pagando, isso aqui que é o interessante. E tudo, ela tem tudo, mesmo nesse momento atual de inflação, Covid, varíola chegando, eleições e tudo mais, veja que desde 2020 ela vem mantendo dividendos, inclusive manteve até superior a 2019, que não tinha pandemia, não tinha nada. Então, ponto positivo aí também para a companhia, meus amigos. Ela faz vários anúncios aí durante o ano, a gente já tem disponível o JCP aqui do dia 30 de junho, beleza? Que vai estar pagando até 31 de julho. Veja que quando ela divulgou 30 de junho de 2021, ela já pagou em julho de 2022. Então, sim, pode a qualquer momento ela soltar algum fato relevante falando que esse pagamento vai acontecer ainda este ano. Muita calma, tranquilo? Dúvida nos comentários. Se você for novo no canal, eu já peço que se inscreva e deixe seu gostei para apoiar o nosso trabalho, tranquilo? Eu vou ficando por aqui, no mais, até a próxima, uma ótima semana e bons investimentos.